Capturado no mar e confinado em um pequeno tanque em um parque aquático, Willi, Keiko, a baleia orca, é uma atração infeliz e imprevisível. Ninguém entende Willi, exceto um garoto de rua desalinhado chamado Jesse, que sabe o que é ficar sem família. Juntos, esses dois formam um vínculo especial, tão forte que eles estão dispostos a arriscar tudo para encontrar um caminho para casa. É tudo muito envolvente e decimente insinuante em um Charlotte's Web, por algum motivo. Ainda assim, o público mais jovem provavelmente se distrairá com um longo cenário psicológico para o final de stand-up, Andy Scherer do filme. De fato, se você viu os trailers, sabe que o filme parece existir pela única razão daquela imagem espetacular da baleia pulando sobre o menino e o muro de contenção na liberdade oceânica, esperando do outro lado. Willi pode finalmente estar fazendo Jesse se dedicar a algo prático, mas sua nova vida em casa não é de forma alguma uma fatia de americano intocada. Seus novos amigos, Jeanette Kinson, Michael Madsen, não estão resolvidos sobre a decisão de acolhê-lo, e a aversão natural do menino, a qualquer lar adotivo, faz pouco para facilitar a transição. No entanto, ele ama a baleia, que responde ao seu toque de gaita. O mamute também responde aos seus comandos depois de meses ignorando-os do treinador de animais do parque, Lori Petty, e do supervisor nativo, August Schellenlemberg. Willi está literalmente comendo nas mãos de Jesse, o que atrai a atenção do malvado dono do parque, Michael Ironsid, que vê uma oportunidade para uma atração esgotada. Os vilões, é claro, são muito simples. Que tal uma palavra de cautela sobre a da sempre robusta indústria baleeira internacional, ou as orcas que morreram por nossos sanduíches e cassarolas de atum. Algo com que as crianças podem realmente se identificar? Então, enquanto os sentimentos expressos em Free Willy, são um pouco adolescentes e a exposição um pouco prolongada e exagerada, o filme ainda faz sucesso em seus próprios termos e lógica. E se as pessoas saem do teatro com apenas o brilho difuso de querer sair e abraçar baleias, então, honestamente, ainda somos melhores por isso. Quando esse empreendimento não se consolida, a administração decide que a única saída é a sabotagem. No entanto, Jesse fica sabendo do perigo e convoca seus amigos para fazer a coisa certa enquanto a história se aproxima de sua emocionante conclusão.